Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, não reparem nesse cenário em que eu estou, que não é de verdade, obviamente Eu estou aqui no meu estúdio e eu já arrumei mais ou menos um pouco da iluminação Do cenário pra gente poder fazer um chroma key legal Porém, a questão do áudio eu ainda estou organizando Já chegaram minhas placas acústicas, só que eu ainda tenho que instalar elas pra não dar esse eco mais Calma que tá tudo ficando cada vez melhor, tá bom? Então ó, é o seguinte, hoje a produção preparou pra mim assistir alguns vídeos do misterioso Cartoon Cat Pra quem não sabe, tá rolando alguns vídeos de Cartoon Cat aí por aí na internet Eu, particularmente, não faço ideia do que é Cartoon Cat, tá? Não faço a menor ideia Mas, a produção falou pra eu assistir e falou pra eu assistir, assim, com bastante atenção Não sei porquê, mas eu imagino que seja alguma coisa que dê susto Porque quando eles falam assim, normalmente é alguma coisa que vai me assustar e eles vão rir, entendeu? Porque eles gostam de rir, eles gostam de ver eu me assustando, me dando mal, alguma coisa assim Pra eles começarem a rir Então ó, é o seguinte Vou assistir aqui com vocês, então ó, preparem, tá bom? Preparem bem, porque hoje promete Tomara que não seja de susto, porque eu odeio tomar susto Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí embaixo O like de vocês é muito importante Se vocês deixarem bastante like, eu posso trazer outros vídeos como esse pra vocês Mas só se vocês deixarem like, tá bom? Porque sem like eu vou achar que vocês não estão gostando do vídeo, fechou? Então, vamos começar esse vídeo cheio de enrolação Se inscreve no canal também, calma, inscreve no canal também Porque se você não se inscrever, você não vai perder os próximos vídeos que eu vou soltar, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não quiser perder nada do que eu posto aqui pra vocês, fechou? E me segue no Instagram também, arroba Brenner Mariano Não deixem de me seguir lá, porque tem muito vídeo muito legal que eu posto pra vocês lá também, fechou? E assim vocês vão ficar mais próximos da minha vida Então, cheio de enrolação, vamos começar a assistir os vídeos do Cartoon Cat Tá, pelo visto isso é um vídeo no YouTube, né, que alguém fez A pessoa tá, parece que ela tá num campo, tipo assim, num lugar, sei lá, que faz plantações Tá um pouco seca a área, né, assim, úmida, mas seca Eita! Aquilo é o Cartoon Cat? Caraca, olha isso! Ele vira, cadê, cadê? Ele virou, e aí do nada, caraca! Não, mentira, mano Não é possível, mano, não é possível que isso é real, não Não, não é possível Pelo que eu sei, é mais ou menos um gato em desenho Só que na vida real Eles falam que é, tipo, uma lenda, de que ele realmente existe Eu não sei mais ou menos como é a história, não, mas parece que é tipo isso Só que, tipo assim, ele parece até uma animação, né Porque como é um Cartoon Cat, é um desenho de gato, mais ou menos Ele parece ser uma animação, mas pelo visto é tipo um desenho que existe na vida real Deixa eu ver mais vídeo aqui pra eu entender Tá, nesse aí, pelo visto ele tá de carro E ele chega num lugar bem isolado, né? Pra que que você tá chegando num lugar desse assim, sozinho, mano? Isso aí já não dá certo Já não funciona, olha só, não tem ninguém, não tem uma alma viva nesse lugar Olha lá na escuridão, no além ali Se ele for andando reto ali naquela escuridão, não sei nem onde que ele sai Tá, ele tá aí, saiu do carro, tá procurando alguém Tem alguém atrás dessa lixeira? Não, você tá brincando Não, não vai Olha ele aí, olha ele aí Tá falando alguma coisa Não vai Paranormal World Não vai pra trás dessa lixeira Não vai Não vai Não tem nada Ué, não tem nada Como assim não tem nada? Caraca Que susto, galera Tá, esse aí, ele tá num banheiro, né? Um banheiro, parece ser um banheiro E, ah, não abre não, velho Eu não quero tomar susto A produção tá rindo, certeza, porque eu tô tomando susto, velho Eu sabia que era alguma coisa pra me dar susto com esse cartonquete Olha lá, é o mesmo cara Parece que ele vai pra cima dos bichos Esse negócio não é de verdade, não é? Ô produção, esse negócio aqui é real? Não é possível, mano Que tem um desenho de gato que fica aterrorizando as pessoas Tá Ele tá andando com uma lanterna Tá no escuro, velho Pra quê? Sai daí Tá chovendo Isso é um chuvisco, pelo visto Tá, ele tá no meio do mato Tal Só dá pra ver o que a lanterna ilumina, né? O que a lanterna não ilumina não dá nem pra ver Lanterna do cara é boa Depois eu quero ver onde ele compra essa lanterna Que eu quero ela também Que isso? O que ele tá esperando? Tem alguma coisa dentro desse ralo aí no chão? Eita Passou Ai Caraca Passou um bicho correndo no fundo E depois o cartonquete Caraca, não, vou voltar Não, pera aí, eu voltei Pera aí Que que é isso, mano? Meu coração Olha isso Ai, ai, ai Caraca Que negócio bizarro Tá Dessa vez ele tá com a lanterna de novo E com o carro de novo Pra quê, velho? Parece que ele caça Parece que ele vai atrás desse negócio Ele não consegue ficar quieto Fica quieto dentro de casa, velho Assiste um filme de animação De desenho Legal Um filme da Disney Olha que coisa maravilhosa Melhor do que sair na rua assim Com a lanterna Procurando coisa que não bebe Olha lá Tem alguma coisa Pelo menos Se tiver alguma coisa Vai estar do outro lado da cerca, né? Tá protegido pelo menos Caraca Nossa É a sombra dele que andou ali Que vocês viram também? Um vulto Era a sombra dele? O que que era? Meu Deus Eu vi um vulto Eu não sei se era parte do vídeo não Mas eu vi Tá Aí tá com o carro dele Tá de lanterna Cadeira Não tem nada? Tá atrás do carro? Não Tá atrás do carro não Não, não é possível Entra no carro e sai Entra no carro e vai embora Não, não tem nada Basicamente um carro Não tem nada, hein? Meu Deus do céu O que que você tá esperando, velho? O que que você tá olhando a traseira do carro? Vai embora daí Pelo amor de Deus Eu não tô acreditando Que você tá esperando acontecer alguma coisa Caraca, o bicho Olha isso Ah! Ah! Eu não... Não dá Assim não dá A produção tá me sacaneando, pô A produção tá me sacaneando com o Cartoon Cat, velho Sinceramente Achei que você é um dos bichos mais bizonhos Que eu já vi na minha vida Tá, vamos ver esse outro aí O que que é? Tá Caraca! Um gato preto pulando? O cara me deu a mínima pro gato preto pulando Como assim tinha um gato preto pulando? Só eu que vi esse gato preto pulando? Pelo amor de Deus Tinha um gato ali, cês viram? Um gato pulando? Era até bonitinho o gato, inclusive Caraca! Não, mas... Ah, meu Deus do céu Ele indo pra onde tá escuro de novo Eu já sei que eu vou tomar susto Eu já sei que eu vou... Eu vou ficar esperando, velho Eu tô só esperando o susto, vai Vai aparecer algum bicho bizonho E depois vai vir o Cartoon Cat Quer ver? Cadê? Tá esperando aparecer alguma coisa? Cadê? É, dessa vez não tem nada Ele tá mostrando um lugar todo escuro Todo isolado Mas não tem nada Nunca tem ninguém, né? Onde ele mostra Pelo amor de Deus Ele só mostra lugar que não tem nada Cadê? Dentro da lata de lixo Nada Atrás Vira pra trás pra você ver Vira pra trás Tipo de filme de terror Vira pra trás Vai aparecer alguém te dando susto Quer ver? Para de andar, mano Para de ir pro meio do... De nada Caraca, na escada Vai pra aí Que deve ter alguma vizinhança aí por perto Olha lá Ele gosta de ir pra onde tá escuro Onde não dá pra ver nada Que é o pior no... Eita! Eita! Caraca! Arrepiei Não Arrepiei Arrepiei total Arrepiei total Peraí Não, agora, agora Peraí Agora Peraí Que agora arrepiei Mano Caraca É, galera Pelo visto esse Cartoon Cat realmente existe Ah, galera Pelo visto vocês estão vendo isso aqui, né? Porque eu encontrei no lugar que era bem quente Aí eu tive que passar uma pasta d'água Pra amenizar Mas, enfim Caraca, mano Eu tô de cara com esse negócio Eu tô de cara Será que esse Cartoon Cat é real? Ele existe? Vocês conhecem, galera? Vocês sabem que é uma coisa sobre esse Cartoon Cat? Por favor, me fala aí nos comentários Porque, assim Eu tô de cara Sério Inclusive Eu já tenho até uma ideia pra fazer Com esse Cartoon Cat Pra testar se ele é real mesmo E a ideia que eu tenho pra fazer Vai provar se ele é real Ou se ele não é Então Se você quiser que poste essa ideia aqui no canal Deixa bastante like Tá bom? Deixa bastante like E comenta assim, ó Quem assistiu o vídeo até aqui Vai comentar assim, ó Quero a ideia nova Só isso Quero a ideia nova Eu já vou saber Que você quer o próximo vídeo E já vou postar pra vocês Fechou? E vou dar um coração E todo mundo que comentar Quero a ideia nova Fechou? Então, enfim, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu tô um pouco apreensivo Eu tô, inclusive, arrepiado E eu vou pegar a produção E vou xingar vocês Porque vocês estão querendo É só me dar a súbita aqui pra rir, né? Enfim, galera É isso Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal É nóis Um beijo e tchau Tchau Tchau